Oi, a gente ainda aqui está no primeiro dia em Israel e a gente já fez muita coisa. Esse é o terceiro lugar que a gente veio, que é o local chamado Manuscrito dos Manuscritos do Mar Morto. E a gente está aprendendo um pouco mais sobre os essênios, sobre esse povo que quis se separar do povo judaico para estudar mais a palavra de Deus. E o que Deus está falando, eles não aceitaram como são na época. E aqui é muito legal, o site geológico. Vocês estão falando besteira aqui, espero que não. Mas estão curtindo muito. Beijo, até a próxima.